Vai se tratar garoto Vai se tratar garoto Para com isso Ah, eu tô me sentindo Para com isso Senhora Espiritual Carinha feliz, carinha feliz Ai, eu vou cortar tudo depois, né Ai, eu faço assim Aqui, ó E nem se eu faço certo E chinelada na cara Porque nós vamos assim de chinelada Querido Terry Meu pai Mãe, eu tô gravando um vídeo para o YouTube Não me chamo Fiquei precisando saber de um vídeo Oi, gente Tá tudo feito em breve para vocês ainda Mas agora vocês vão ver 3, 2, 1 Oi, gente Tia, sagriol E... Tcharam Sim, gente Eu estou loira Oficial Ai, eu sou muito manga Olha o cabelo hidratado Mas, gente Não liguei muito Porque, tipo, acabou de fazer Então ele tá ressecado Óbvio Porque é uma química muito forte Ainda mais que eu já tava com uma química no cabelo Eu peguei e falei Loira Mas vou eu Gente, eu tenho tanta novidade para contar para vocês Eu não tô entendendo Então O motivo de eu ter sumido aqui do nada Vou começar falando por isso, né Foi porque O YouTube, ele tinha bloqueado meus vídeos de tudo Tipo assim Vocês conseguiam acessar Mas eu não conseguia acessar mais no YouTube Aí eu mandei mensagem para o Google AdSense Para o YouTube Aí eles me enviaram uma carta de confirmação de endereço Alguma coisa assim Aí eu falei Ok Aí eu tô esperando essa carta há dois meses Obrigada, YouTube Você me ajuda muito E essa carta chegou Eu consegui recuperar tudo certinho no YouTube Agora Vai ter Um vídeo Um dia sim e um dia não Tá decidido aqui os dias Para vocês saberem certinho Eu acho que vai ser segunda, quarta e sexta Não sei ainda Mas eu tenho quase certeza que é segunda, quarta e sexta E eu tô muito, muito, muito ansiosa Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Não vou ter mais quarto rosa Amei Nossa, não sei tudo Não vou ter quarto mais rosa No Tóquio Sou o Tik Tok Sou o Tik Tok Alô, pegados Na transição Para O que mais? E vai ter uma novidade também Que sexta-feira O dia que vocês estão É, hoje Acho que vocês já sabem Essa é a novidade Se eu não comprei antes, né Mas eu acho que meus amigos Vindo pra cá Dois amigos meus A gente vai gravar muito Pra vocês Muito, 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 muito E eu tô muito feliz Gente, agora eu vou ligar Pra alguns amigos meus Falaram que eu tô loira Eu vou ligar a chamada de vídeo Pra ver a reação deles E eu tô com medo Vamos lá Estou aqui com o meu outro celular No celular antigo A primeira pessoa que a gente vai ligar É a Nina E é isso Estamos duas leiras agora, né Ai, meu Tá muito bem Meu Deus Eu tô gostando Não casguei Não sei o que é, mano A gente tem que marcar Pra você ver, pelo amor de Deus Nossa, eu vou marcar ainda Te amei Também te amo Ai, gente A Nina é muito fofa, sério A Nina é muito, muito, muito fofa De verdade E eu amo demais ela Não tinha que conhecer ela pessoalmente ainda A gente tem que marcar pra você ver E é isso Uma para a próxima pessoa Uhul Vou ligar pra Lari Só que eu tô com muito medo De ligar agora pra ela Porque ela falou pra mim Que também mudou o cabelo hoje E meu Deus do céu Eu tô com medo Calma Calma, 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 calma Que lindo Que linda que você ficou Mano, você tá loira também Não, foi linda Eu tô passada Que você tá loira também Você ficou muito linda Amei Você também Você combinou muito, mano As fotos de loira vem As fotos de loira vem Muito lindo Muito lindo Eu amei Você ficou muito grata Muito grata Nossa, que mulherão, mano Perfeita Tá linda Sério Muito linda Gente, eu tô passada A Lari tá muito loira Eu amei Eu e ela fez merda no cabelo No mesmo dia Quem é bom? Mas é isso Vamos pro próximo Gente, eu vou deixar aqui Que eu tinha quase esquecido Vocês vão ver a reação da minha avó Vivendo loira E é isso O que você tá achando no cabelo? Ah, eu gosto, claro Farei bastante, né? Mais claro do que escuro Achei que ficou mais bonito Hã? Agora eu vou ligar pra um menino Vou ligar pro Luíde Eu sei que vocês conhecem ele Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu sou grão Ai, que linda Ai, você pintou o cabelo Pintei Certo Tô loira Nossa, você tá mó gata Vamos se beijar Bez um, bez um, bez um Ai meu Deus E essa cortina da Barbie? Então, a cortina da Barbie é o charme, entendeu? É muito charme Ai meu Deus Nossa, você tá muito ainda Dá oi pro meu canal Oi Mas é isso Gente, vou ligar pra uma amostra agora A última amostra E vamos ver a reação dele Nossa, mudou muito, mano Ficou diferentão Tô loira E olha que eu tô com meu celular antigo Nem parece que mudou muito Mas tá muito Mudou, mudou sim Nossa Agora estamos com o vingadinho Próxima vez nesse platinado Meu Deus do céu Tô ligando pro celular de quem, a doida? Quê? Tô ligando pro celular de quem? Pelo meu antigo Aí é o 7 Plus Aí a qualidade tá meio Por que você fala normal, maluca? Porque eu tô gravando pro YouTube Ah, você tá gravando pro YouTube? Você tá no meu YouTube? Dá um oi Oi, YouTube Oi, YouTube Aí eu tô gravando Tela de você E aí ali vai tá aparecendo você aqui do meu lado Assim, e eu aqui Gente, ela fete Gente, ele é muito chato Ele é irritante Ele não toma banho Ele dormiu sem tomar banho Gente, então eu liguei pra esses amigos meus Só que teve mais amigos que vocês conhecem Mais influencers Eu gravei lá pro TikTok Então o vídeo tá aqui, ó O link tá na descrição O meu arroba do TikTok tá aqui ArrobaJovanaGrião1 O meu user do Instagram também ArrobaJovanaGrião1 Então vão lá me seguir Muito, muito obrigada E saiu fotinha nova no vídeo também Revelando E é isso Inscreve no canal Deixa o seu like E daqui dois dias Vocês estão me mantendo de novo É? Daqui dois dias? Acho que é Mas é isso, gente Muito, muito obrigada pelo caramba